Já estamos aqui na companhia de Alivaldo Barbosa, hora de saudar Lídia Brito. Lídia, boa tarde. Boa tarde, Joel, seu Alivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham. A Câmara de Vereadores com a pauta limpa, Lídia Brito? Isso, hoje a Câmara limpou a pauta, como se diz, votou aí todos os projetos que faltavam entrar em votação e entrou de recesso, Joel. Esse um dos projetos que chamou a atenção é que a Prefeitura conseguiu, de fato, o apoio da Casa para transferir a bilhetagem eletrônica agora para o comando da ETURB. Vamos acompanhar. A Câmara de Terezina limpou a pauta de 2021 com a aprovação de projetos considerados estratégicos para a Prefeitura. O principal foi a transferência da bilhetagem eletrônica para o comando da ETURB, pasta comandada hoje pelo filho do prefeito, João Duarte Pessoinha. A Prefeitura agora vai poder acompanhar, fiscalizar e estar presente no que diz respeito à bilhetagem. Antigamente, ela era feita pelos próprios empresários, pela SETUT. Eles colocavam e eles mesmos se fiscalizavam. Agora não, a Prefeitura é quem vai fiscalizar a questão da bilhetagem eletrônica. A Casa também aprovou a alteração da lei orgânica municipal que permite a efetivação da reforma da Previdência. Nós tínhamos uma votação da emenda à lei orgânica no que diz respeito à reforma previdenciária. Tinha sido votado em testes dez dias e agora foi votado em segundo e aprovado. Essa era uma matéria que teria que ser votada, para que não prejudicasse a população teresina, a cidade teresina. Apesar da votação ter ocorrido por unanimidade, a oposição afirma que a trégua dada ao prefeito Dr. Pessoa chega ao fim de 2022. Na realidade, nós votamos muitas coisas aqui da Prefeitura, muitas mudanças. Votamos também a LDO e nós esperamos agora que daqui para frente a Prefeitura se encontre. Nós temos uma postura aqui independente dessa casa. A gente não é da base do prefeito, mas na medida do possível tem colaborado com o líder do prefeito aqui. Então nós, como vereadores independentes, pretendemos em 2022 diminuir essa trégua que nós concedemos em 2021. A Luísa Sampaio afirma que a oposição irá fazer uma cobrança maior sobre pautas como o transporte coletivo. Esperamos agora que daqui para frente questões como o transporte coletivo, por exemplo, elas se resolvam. Nós temos hoje a metade da frota circulando do que tínhamos em dezembro de 2019. O que precisa também, não só na parte da bilhetragem, mas dar atenção aos terminais que foram depredados, as questões de alguns terminais que estão sem utilidades. Então tudo isso aí faz parte do sistema de ônibus e precisa realmente ser visto de uma forma geral e realmente daqui para frente melhorar. A oposição vai ficando, pequena, mas vai ficando, vai aparecendo e suspende essa trégua, né? Porque senão também se demorar muito a trégua vira aliança. É, Joelso, a oposição é bem reduzida. Apenas dois vereadores na Câmara se colocam como oposição. No caso, o vereador Aluísa Sampaio, que é o presidente municipal do Progressistas, e o vereador Paulo Lopes, do PSDB. Os demais vereadores ou estão na base do prefeito Doutor Pessoa, de forma declarada, ou se colocam como independentes. Mas na Casa Joelso, a expectativa com relação a essa reforma administrativa que pode ocorrer no próximo ano, a gente até já tratou sobre isso, vereadores vão se organizar em blocos e esses blocos devem fazer indicações para algumas pastas na prefeitura em 2022. Então, vai entrar vereador de partido, que era considerado a oposição, vai entrar também. Aí pode ser contemplado nesses blocos com indicações para o comando de pastas na prefeitura de Terezinha. Então, em 2022, a oposição será reduzida aí apenas a dois parlamentares. Pois é. Elivaldo Barbosa, o outro ponto, que é a reportagem da Lídia atrás, a E-Turbe de um órgão discriminado passou a ser fortalecido demais, inclusive controlando agora essa questão da bilhetagem eletrônica. É um órgão em processo de extinção, na verdade, inclusive administrativamente. Um órgão que estava sucumbindo, um órgão inexpressivo, periférico, e agora passa a ser um órgão central, um órgão de referência na administração pública de Terezinha. E agora, com essa atribuição da bilhetagem eletrônica, aí tem também, a Lídia estava lembrando até aqui nos bastidores, a regularização fundiária e outra atribuição não menos importante, que é o asfaltamento, que já era antigamente a usina de asfalto da E-Turbe, conhecida quando era ali na Nova Brasília. E agora retoma esse trabalho, não só da fabricação do asfalto, como também da coordenação de um programa de melhoramento das vias de Terezinha. Então, é um órgão turbinadíssimo. Aí, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa trazendo as informações.